Olá, meus amores! Aí vai mais um vídeo para o nosso canal. Curte e compartilhe. Beijos! Bom dia! Bom dia, gente! E aí, como vocês estão, gente? Aqui tá tudo bem, levado seja Deus. Já estamos aqui, né, gente? Na luta, né? Já que preparando, organizando tudo, tô gravando um vlog pra vocês, tô gravando tudo, 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 tudo. Gente, presta atenção aqui no que eu vou falar pra vocês agora. Vocês lembram um vídeo que eu fiz lá no canal no YouTube? É um vlog que eu fiz pra vocês, em que eu divulguei pra vocês uma parte lá, que você conseguia ganhar dinheiro com o TikTok, um bônus por convidar amigos. Vocês lembram desse vídeo, gente? Pois é, eu recebi muitos comentários assim, do tipo assim, ó. Ah, isso aí é mentira, ah, isso aí não dá certo, ah, isso aí é conversa fiada, isso aí é... é golpe, que não sei o quê. E aí, gente, eu falei assim, não, vou esperar juntar um dinheirinho e mostrar pra vocês. É óbvio que muita gente vai falar assim, ah, Sarinha, esse dinheiro aí você conseguiu, porque você tem muitos seguidores, então muitos seguidores entraram e tals. Não, gente, não foram muitas pessoas que entraram pelo meu código, foram 40 pessoas que entraram. Ó, gente, eu fiz esse saque aqui, gente, no domingo, eu lembro até que eu tava na casa da minha sogra, e aí eu fiz esse saque aqui. Como eu falei pra vocês, foram 40 pessoas que entraram usando o meu código, não foram muitas, né? Em vista do tanto de seguidores que eu tenho, e também do tanto de visualização que tem o vídeo, era pra ter entrado mais, só que infelizmente as pessoas não acreditam, né, nesse mundo de internet, não acreditam que dá dinheiro. Então foram esse tanto aí que entraram pelo meu código. E eu tô aqui pra poder divulgar pra vocês o meu código mais uma vez, vou deixar aqui um arraço pra cima, e também vou deixar esse negócio aqui, ó, esse, esse, como é que fala? Essas letrinhas aqui, que é o meu código pra você poder usar. Aí o que que acontece, gente? Você tem que convidar os seus amigos e você pode explicar. Gente, com certeza você conhece, sei lá, 10, 40 pessoas que é seu amigo que vai poder... E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde, minhas amigas, tudo bem? Bom gente, hoje é dia de compras da semana, já tô aqui no supermercado super rocha, chegou várias verduras, frutas, eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou comprar e também o que tem de novidade aqui. Olha só, o hortifruti hoje está recheado com várias coisas, uva, pera, morango, ali tem cupino, pimentão, chuchu, quiabo, repolho, batata. Olha o tanto de coisas que chegou aqui hoje, gente, olha que delícia. Gente, também a oferta de hoje, gente, tá aqui nas carnes também, ó, a 100 e músculo 29,99 o quilo, ó, e aqui tem várias também bandejinhas. Uma coisa que eu gosto muito de comprar, gente, são essas bandejinhas assim, ó, que já vêm prontas. E tem várias opções de carne, né, e são super em conta, ó. A oferta também no final de semana é a Kaiser, que tá 25,99, gente. Então essa é a ofertinha aí, tudo super rocha na parte de bebidas pra esse final de semana. Gente, eu tô sentada aqui pensando na minha vida. Ah, minha conclusão é que eu tô igual a Karol Conká. Tô só a música... Aquela lá do dilúvio. Tô só assim. Eu devia estar fazendo o cão, um exercício, uma coisa da minha vida. Tô aqui sentada, vendo os gatos brincar. Tá deprimente. Acho que eu aprendi uma dancinha do TikTok. Ai, que horror. Tchau.